Música Bastam alguns espirros e Diego já corre para a farmácia No primeiro sintoma já compro logo um remédio para a gripe não evoluir E ele não é o único, ao contrário, o comportamento já é mania nacional Contra mal-estar, febre, tosse e coriza, automedicação Ou ela compra por impulso ou porque alguém indicou E isso fica tão à mão, tão à mão que qualquer pessoa chega aqui, pega e leva Esse hábito tem pelo menos duas explicações No Brasil, as farmácias estão por todo lado E muitos remédios são vendidos sem receita médica Vou entrar na fila de hospital, vou pagar consulta, é mais barato eu vim na farmácia E quase sempre é mesmo Com menos de 10 reais, é possível comprar um antigripal ou um analgésico O que muita gente não sabe é que usado de forma indiscriminada Um simples remédio para resfriado ou dor de cabeça pode agravar ainda mais os sintomas Certas pessoas podem e não sabem que tem certas alergias E podem ter alergias com essa medicação As intoxicações são frequentes No Centro de Assistência Toxicológica da Universidade de São Paulo, por exemplo O mau uso de remédios é a causa de 40% das internações A alta dosagem e o uso por tempo demais são os principais problemas Além disso, tomados de forma errada, anti-inflamatórios podem causar asma e bronquite Analgésicos comuns resultam em problemas no fígado E o uso contínuo de descongestionantes nasais pode agravar o quadro de gripe E até aumentar a pressão sanguínea Pode também se inuzir a vícios, a costumes, a hábitos E você fica, entre aspas, mais dependente daquele remédio É o que geralmente acontece com quem usa medicamentos para ansiedade de forma descontrolada Há pouco mais de dois anos, este homem que não quer se identificar Teve uma crise que resultou em muitas noites de insônia O médico receitou o Rivotril Um remédio de tarja preta que só deve ser tomado sob a orientação de um psiquiatra O problema foi resolvido, mas meses depois ele voltou a tomar o remédio por conta própria Ele me dá uma sensação de relaxamento e a partir daí eu consigo dormir e passo a noite inteira uma noite boa Ele garante que não é dependente do remédio, mas tem consciência do risco Eu conheço casos de pessoas que realmente foram aumentando a dose e que hoje em dia só dormem a base de Rivotril Quando você passa por uma questão da dependência a tomar uma quantidade maior Você passa a entrar, o remédio ao invés de ser um tratamento, ele passa a ser tóxico Para evitar que isso aconteça na compra de remédios como o Rivotril, a receita só vale uma vez O documento deve ficar na farmácia e os funcionários são obrigados a registrar num sistema online Quem comprou o medicamento, quantas doses levou e o médico que receitou É um sistema que é usado, na verdade, para controlar toda a venda de medicamentos controlados no Brasil Mas o controle não elimina o consumo irregular Por causa das restrições, muita gente acaba recorrendo a um comércio criminoso A internet é terreno fértil para as quadrilhas que importam remédios e também para quem assume os riscos da automedicação Neste fórum, uma mulher de 27 anos e 80 quilos conta que o médico não quis receitar a subutramina E pergunta como conseguir o medicamento A resposta veio em seguida O remédio é o mais usado no tratamento da obesidade Foi proibido na Europa depois da divulgação de um estudo que mostrou que ele aumenta os riscos de complicações cardíacas Por aqui, a Anvisa fez um alerta para o uso controlado do medicamento Já se sabia que ela não é uma droga para qualquer paciente Por isso, tem que ser prescrita por um médico O alerta serve para muita gente Esta internauta diz que tomou o remédio, perdeu 5 quilos, mas em pouco tempo engordou de novo E o pior, entrou em depressão Esta outra também reconhece Diz que ficou agressiva depois de usar a subutramina Outro remédio campeão de venda clandestina e também de efeitos colaterais É o Viagra, usado no tratamento da impotência O curioso nesse caso é que os jovens são os que mais procuram É o jovem que quer brincar, quer curtir, virou moda, na verdade, toma Viagra Esses remédios, a pessoa tem que ter, eles são vasodilatadores Eles podem ter repercussões orgânicas Muitas pessoas, mesmo jovens, podem ter alguma deficiência, algum problema cardíaco Qual ele não saiba e possa agravar Apesar de todos os riscos, quem consome e principalmente quem vende Não parece se preocupar A ousadia é tanta que o produto ilegal chega de avião Há dois anos, um homem foi flagrado por fiscais da Receita Federal Ao tentar entrar no Brasil com cinco tipos de remédios Entre eles, dois proibidos aqui O moderador de apetite Fingras e o Pramil Usado no tratamento de impotência sexual Na tentativa de escapar da punição, o homem alegou que havia sido enganado Ele tentou convencer a desembargadora que analisou o processo na Justiça Federal Que foi contratado para trazer equipamentos de informática E não sabia que no carregamento havia remédios A justificativa não convenceu Para a desembargadora, no depoimento, ficou evidente que ele não só tinha conhecimento do que transportava Mas também plena consciência da gravidade do delito Pelo crime de descaminho, ele foi condenado a dois anos de prisão E aí